Ora bom dia amigos, hoje vou-vos mostrar um vídeo emocionante sobre o que se passou em Marrocos sobre aquele terrível terremoto que aquele povo teve mostrar-vos também que este é um povo de uma simpatia, de uma resiliência de uma generosidade muito acima do que estamos habituados a ver aqui por Portugal e por Europa pá, é um povo extremamente simpático e há esta ideia que Marrocos são pessoas de má índole são pessoas oportunistas, é tudo falso já estive em Marrocos várias vezes e o vídeo que vos vou mostrar vale a pena ver digo-vos que passei no albergue deste senhor, nunca parei lá, não conheço o senhor mas já passei lá duas vezes, uma para lá, outra para cá isto fica na estrada do Alto Atlas a caminho do Tarodã que também é uma cidade com uma muralha espetacular e com alguns hotéis um dos quais até tem tendas tipo Berber, muito giro opá, e eu aconselho-vos depois de verem este vídeo a irem a Marrocos, aqueles que ainda não foram ajudem este povo, isto é um povo que merece é um país brutal de beleza, de simpatia, de hospitalidade, de bondade e inchalá, opá, façam por ir lá não tenham receio porque não é nada do que muitos ouvem para aí dizer vá, fiquem bem e vejam este vídeo até ao fim que vale a pena vamos ver, vamos guardar quando a boa humeur, como é isso se faz? não importa, não se arrumem, não se arrumem se pleurem ou se arrumem? isso é a melhor coisa para o tempo mas como você dorme desde o dia? agora eu dormi lá, não e onde? lá eu dormi 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 lá e lá, são as 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 Ah, 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 ah. E que, é que eu vou te desgajar tudo isso. Jusqu'en lá. Pois é que eu sou. Inchalá, s'il y a quelque chose. Mais quando? Eu não sei. Não é para mim, agora. Não é para mim. Não. Não pense. Porque eu sou que eu sou que eu sou que eu sou que eu sou.